Música Boa tarde senhores, vocês estão bons? Eu estou mais ou menos, mas cumprimento senhores com a santa paz de Deus Que o nosso Senhor Jesus Cristo abençoe vocês grandiosamente Tá vendo aqui tá eu, tá o Paçoca, tá o engenheiro da Ford das Cavernas Engenheiro da MG Diesel, parceiro É agora é o engenheiro da MG Diesel Então vamos lá, vamos corrigir isso aí Tá o das Cavernas, engenheiro da MG Diesel E tá o mecânico Kut 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 Fala aí mecânico Kut Cara, eu vou falar pra você a verdade Eu xinguei o seu hoje Briguei com o seu hoje E agora eu te peço desculpa Eu xinguei esses dois sábados O das Cavernas xingou nós sábado Eu vou... Eu xinguei o das Cavernas porque eu tava me xingando Galera, pra vocês que não lembram, essa 35 foi a que a gente fez o câmbio Eu vou explicar bem pra vocês Porque eu acho que tá faltando o que? Responsabilidade do profissional que faz o serviço Tá? Quero que vocês entendam bem Responsabilidade do profissional que faz o serviço Conhecimento do profissional que faz o serviço E mais uma vez, responsabilidade E ter pelo menos um tiquinho de consideração com o cliente Fartou tudo isso que eu disse pra vocês Por quê? Eu vou explicar bem pra vocês o negócio E mais uma vez E farta eu criar vergonha na cara e parar de confiar nesse povo É a verdade Eu criar vergonha na minha cara e parar de confiar nesse povo Se eu tenho conhecimento e tem tabela Não confio mais nesses caras, véi Esses caras são foda Eu vou explicar pra vocês agora Pessoal, seguinte Nós tiramos a bomba e os bicos da 1935 Que sirva de lição pra mim e pra vocês Tiramos a bomba e os bicos da 1935 Porque ela tava falhando E tava com funcionamento esquisito O que que eu fiz? Passei pro cliente O cliente levou no local apropriado Se ele tivesse levado lá na Paradiso Ou lá em Pará de Minas Se tivesse posto aqui num correio E mandado lá Não tinha dado essa dor de cabeça Porque o William não passa a informação Se ele não tem certeza que tá correta E se ele não tiver informação Ele corre atrás da correta É igual eu faço Aí o bombista virou Escreveu na nota Eu só não mostro a nota Porque a nota tá com o cliente E o cliente falou assim ó Vou deixar bem claro o que que o bombista falou Eu quero que porta 14 graus Tá pra quem não sabe 14 graus é lá no volante Você roda Porque a princípio pra você colocar a bomba injetora No ponto O motor no ponto Da 1935 Que é o 447 Deixa eu explicar pra vocês Você balanceia o sexto cilindro E vai tá em posição O primeiro Tá E se você observar O primeiro cilindro Na bomba é o sexto Tá Já é montado dessa forma E o bombista pegou e falou assim Não Mandei colocar de 14 graus Fechar a cara E ainda escreveu E mandou o recado pra mim Falei Beleza Vou fazer o que o abençoado tá falando Vira aí pro Coyada Sexta-feira Coyada ó Nós tem o encontro Nós tem o congresso Nós temos o congresso pra fazer Pra ir lá no congresso Né Eu quero até mandar um abraço A loja do mecânico Muito obrigado Pela oportunidade Pela porta que vocês me abriram Tô muito feliz Então por isso Recomendo a loja do mecânico Fui lá Né Daí falei pro Coyada Eu quero aquele trem pronto hoje Isso sexta-feira Aí deu problema na bateria Né Aí nós comunicamos O cliente Que tá faltando A loja do mecânico Mandar um carregador de bateria Pra mim Pelo amor de Deus A loja do mecânico Manda um carregador de bateria Pra mim Aí tá faltando Aí beleza Faltou bateria Nós ligamos pro cliente O cliente trouxe as baterias Aí Eis Cara aí eu achei massa Essa parte Eis que sobrou O das cavernas Porque ele não quis ir com nós No sábado E o cliente veio buscar o caminhão No sábado Aí Quem sofreu Quem sofreu Foi o das cavernas Eu achei massa Essa parte eu achei bom Pra ele deixar de ser besta Como é que é? Nunca mais vai acontecer isso aí Não vou ficar aqui sozinho mais não Vai Passou Foi uma lição Aí o das cavernas Veio pra funcionar o caminhão Pra liberar o caminhão Pro cliente Beleza Aí o O caminhão não pegava Conta aqui das cavernas Conta aqui pra eles Olha Já foi embora Ah Tá ali Conta pra eles O que que você passou Foi uns quatro tubos de cheirinho Pegava Pegava Só ficava em alta Fumaceira Fumaceira E nada Não funcionou Não funcionou E aí hoje De novo Até que hora? Até agora Até agora Aí o que que nós fizemos? Nós fomos ali Testamos tudo Achamos alguns vazamentos Resolvemos Confirimos Ponto Mas tá no 14 graus Que o cara falou Tá tudo certo Eu falei Ô Rian Você quer saber? Isso o menino Já tinha tirado a bomba De novo Pra conferir Se não tinha posto Pelo cesto E ele não pôs Pelo cesto Pôs corretamente Falei Rian Você quer saber? Eu tenho essa Tabela Vamos conferir Se esse abençoado Mandou certo Galera O cara mandou 14 graus E a bomba É 7 graus Não adianta Confiar nesses caras Mais uma lição Não adianta O que que acontece? Eu tenho a tabela Que eu faço cor de óleo Nos 1620 Eu faço cor de óleo Nos 366 Nos MWM Não adianta Eu não lembrava de cabeça Quantos graus era Porque também Eu não sou robô Nem computador Pra lembrar Mas infelizmente Mas infelizmente Eu caí nessa aí Tá? E eu tô contando Pra vocês Pra vocês Não caí Também Porque Eu olhei na tabela Lá A tabela é 7 graus Motor 447LA E esse é o 447LA Ele é interculado Ele tem top brake Esse motor É o 447LA Então o cara Mandou pôr no 14 graus Eu pus a bomba Mais do que adiantada Por isso que o trem Pegava só na alta E daquele jeito A fumaceira Cara Eu vou ter que pagar Até a pintura Pro vizinho ali Vou mostrar pra vocês Vocês não tem noção A raiva que eu passei E nisso E nisso Eu já xinguei O coiada Eu já xinguei O coiada E eu xinguei O coiada de novo E o menino tinha razão Olha aí Pra vocês verem A situação ficou Por que? Fumaça preta Fumaça preta É excesso De óleo Então eu fiquei nervoso Nessa hora Mas fazer o que? Paciência Que serve de lição Então não confie Eu quero também Um pulimento pra caravana Por causa da fumada Então não confie Em bombista Cara Não confie O cara não sabe Nem o que ele tá falando Agora vai saber Se ele arrumou Essa bomba direito Mas eu vou arrumar O nome dele Eu vou pôr o nome dele Que eu não tenho medo De ele não Cara É muita sacanagem Que o cara fez Eu tô indignado Até agora Vai lá e dá partida Com a raiva Vamos ver se esse trem Vai afungar É Fungou Não Quem tá afungando É eu que eu tô gripado Vai Vai Aí pessoal Ó Nem uma gota de fumaça Acelera Viu aí Filé do boi Resolvido o problema Então pessoal Fica a dica aí Recorre a tabela O bombista falou Monta 14 graus Não monta Vai Vai a tabela Monta 18 graus Não monta Vai na tabela Que vocês não tem dor de cabeça Beleza Que Deus abençoe vocês Até a próxima Tchau Obrigado Tchau